O que é isso? Estrago! Sem base! Nunca tinha visto essa bicha Pior que matou a caneta parida ainda Tem longe que eu não cagar com quem disse Vamos matar o Leonardo Chamou o corpo do bombeiro que está estranho A cabeça da bicha Mas não está com a tua Não tenho essa confiança toda não Rapaz do céu A bicha é grande E se tirar ela vai embora Ela sai Deixa ela quieta aí Olha lá, ela já vai sortar Pensa numa bichona Olha Aí agora já morreu Já morreu afogado E ela ia comer E ia comer Se nós não visse aqui Tá bom, Tino Vamos dar um jeito para pegar esse trem E aí E aí E aí E aí E aí